No canal, hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês, onde eu vou ensinar você como montar as formas dos cantos da parede. Aqui nós estamos aqui com a forma que você vai utilizar duas tabas de 25 e duas tabas de 10. As tabas de 25 você vai precisar do lado externo e as tabas de 10 você vai precisar do lado interno, porque do lado interno fica menor o buraco para você tampar ali com a forma e do lado externo fica maior. O que você vai fazer? Você vai pregar uma taba na outra para formar um L. Você vai fazer na de 25 dessa forma e também na interna. Você vai pregar o L uma na outra para que ela fique emendada para você fazer tanto a parte externa como a parte interna. Mas eu quero lembrar você que essa dica aqui só é válida para tijolos de 9 centímetros. Se você for fazer uma caixaria e você for utilizar tijolos de 15 centímetros ou de 20 centímetros, eu aconselho você a utilizar as gravatas a cada 50 centímetros. Mas no meu caso aqui, como é de 9 centímetros, o concreto vai exercer pouca pressão aqui na caixaria. Então, nós só vamos utilizar esse sistema aqui de amarril, que é com arame. O que você vai precisar para fazer essa amarração? Os sarrafos, você pode observar os sarrafos, e tijolo para calçar para você esticar o arame. Essa é a grande técnica que eu vou passar para você. Em vez de você usar as gravatas, você vai utilizar só o arame. Me acompanha aqui dentro da residência, eu vou te mostrar como que fica a parte interna. Aqui, como você pode observar, nós já montamos também, é a mesma técnica. Ou seja, você vai colocar o sarrafo entre o arame e vai esticar até ela ficar coladinha. Ela vai filmar aqui para vocês verem como que a forma fica bem colada e bem justa. E quando você desenformar, então, vai ficar um concreto perfeito. A tua coluna vai ficar perfeita. Aqui dentro da residência, você vai ver como é que fica a parte interna com a taba de bezel. Você vai passar o arame e você vai utilizar tijolo para você calçar, para você fixar o arame. Se você não utilizar o tijolo, não vai dar aperto. Então, nós colocamos esse tijolo aqui, na parte interna. Lá embaixo também, outra dica importante que eu quero passar para você. Na hora que você for amarrar, se a tua parede for de 1,80m, você vai dividir 3 amarril. Você pode ver que está lá embaixo, no meio e em cima. São 3 amarrações. 3 amarrações vai garantir que a tua forma não vai abrir com a pressão do concreto. Na hora que bater para vibrar o concreto. Então, fica mais garantido que você fazer 3 amarrações. E sempre utilizando esse cálcio. Você pode observar que aqui é um tijolo de dois furos. Ele que está dando um aperto dessa forma aqui, na parede. Essa aqui é a taba de 10cm na parte interna. Porque aqui o buraco é menor. Pessoal, na sequência desse vídeo, eu vou colocar a colocação dessas formas passo a passo. Então, você acompanha até o final desse vídeo para você ver a montagem. Desde a colocação das tábuas até o aperto aqui dos arames, para você conseguir fazer na sua casa. Esse vídeo é o sétimo vídeo da nossa série Obra do Zero. Onde ensino desde a fundação até o acabamento. Vai ser cerca de vários vídeos onde eu vou ensinar todas as etapas da construção de uma casa. E você vai poder aprender aqui com o auxílio do nosso canal a fazer o seu serviço aí na sua casa. Se você gostou, você já deixa o seu like, o seu gostei. Eu também quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição. Lá tem também vários vídeos exclusivos para você assistir. Fotos dos nossos trabalhos. Aí você também compartilha lá, se você gostar. Deixe o seu gostei lá também na nossa página. Para ajudar o nosso canal. Ajudar a nossa página a crescer. E acompanhe até o final para você ver a sequência da montagem. Para você aprender direitinho como você fazia aí na sua obra. Da maneira certa, simples e eficaz. Eu já quero lembrar você que essa técnica só é válida para esse tipo de parede. Se no teu caso for blocos ou for colunas ressaltadas. Eu aconselho você a fazer o gravatamento. Não vai funcionar se você fazer dessa forma. Porque daí, como vai ser um pilar mais largo, ele não vai aguentar a pressão do concreto. Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui as outras formas. Como é que está ficando. É uma técnica muito simples. Essa técnica que nós utilizamos aqui. Aí se você querer fazer reaproveitamento de material. Aqui nós emendamos uma tábua na outra. Sempre tentando reaproveitar as tábuas para não cortar. Você pode observar aqui. Nós não cortemos. Nós não cortemos só a interna. Tudo para poder aproveitar a tábua do cliente. Se não, se você for cortar todas as tábuas. Você vai ter muita perca. Aí você vai perder a tábua para você fazer a sequência aí das formas. Então é isso aí pessoal. Continua no vídeo aí. Não sai para você ver a sequência da montagem dessas formas. Beleza? Aí pessoal. Agora nós estamos montando aqui as formas. Como eu falei para vocês no início do vídeo. Aqui está o Nivaldo. Ele está passando os arames. Vocês podem observar. Nós colocamos aqui as tábuas de... As grandes para o lado de fora. E para o lado de dentro. Está aqui o Danilo. Aqui é a tábua de 10. Duas tábua de 10 pregadas em L. Aí ele faz aquele sistema ali. Vou puxar o zoom um pouco para vocês verem. Coloca um tijolo para calçar o arame. Para que a hora que apertar ali ó. A tábua vai ficar justinha. Na parede. Danilo. Põe o arame aí. O tijolo quer dizer? Aí aqui nós usamos essa técnica aqui ó. O Nivaldo está colocando aqui um sarrafo. E ele estica com o auxílio de um tijolo. Quanto mais aperta. Mais as formas ficam coladas na parede. Como você pode observar ó. Fica coladinha na parede as formas. Barra com 3 marril. Farinha de 2 metros. Agora ele vai estar. Aqui com o auxílio de um vergalhão. Ele fez uma ponta. Nós vamos estar. Sempre vocês procurem furar. Onde é os furos do tijolo. Para ter mais facilidade. A hora de colocar aí o vergalhão. Essa parede aqui ó. Ela tem. 1,80m. Então a parede 1,80m. Eu aconselho vocês a estar colocando 3 marril. Embaixo, no meio e embaixo. Aí vai ficar mais resistente a forma. Vai ficar mais bem seguro. Porque a hora de colocar o concreto. Ela não correrá risco de abrir. Depois. Eu vou passar uma dica importante para vocês. Se você for fazer uma parede que ela é tijolo deitado. Ou tijolo de 15. Eu aconselho você fazer as gravatas. Mas no nosso caso aqui. Como é tijolo de 9cm. Só os arames. Já é suficiente. Para amarrar essas formas. Para que ela não venha abrir. Depois na hora de encher com o concreto. Aqui nós utilizamos o arame de 18. Você pode observar. 18. Eu aconselho você a estar fazendo. Torcendo ele. Três pernas. Que ele vai ficar mais resistente. E não vai escapar na hora que for fazer o aperto. Da sua fórmula. Essas são as maneiras mais simples. Para você estar fazendo a sua caixaria. Do canto da casa. Aqui é uma caixaria de canto. Você pode observar. Que nós pregamos em L. Você pode estar usando duas tábuas de 25 na parte externa. E duas tábuas de 10 na parte interna. Que a parte interna. Como você pode observar. Ela sempre fica o buraco menor. Ali para você estar. Tampando ali com a tábua. As duas de 10 é suficiente. Olha ali. Olha como que ficou. Como que é a forma que ele utiliza aqui. Está bem apertado. O tijolo ele funciona como um calço. Que faz a tábua segurar na parede. Sem o tijolo. Fica difícil você fazer esse sistema de amarração. Essa técnica aqui. você travando essa a sua caixaria em na sua obra dessa forma aqui no aparelho de nove centímetros dificilmente ela vai correr o risco de abrir com o concreto ela está bem travada e bem amarrada a técnica que é a seguinte você vai esticar com sarrafo você vai achar um sarrafo de 50 e vai puxar e colocar o cálcio que pode ser um tijolo alguma coisa que sirva para você está fazendo esse esse tratamento esticando aí o arame para que ele fique bem apertado para a caixaria ela ajustar na parede como é que ficou coladinho aqui ó a forma na parede isso também vai contar muito para você ter um bom resultado aí na hora de você prender a caixaria se a parede estiver torta já não vai ter um bom resultado a hora que você desinformar aí vai ficar meio esquisito não vai ter não vai ter um bom resultado aí na sua coluna olá aí puxa devagarzinho coloca o calço e ela vai esticar e vai ficar fixa e aí danilo o pessoal que acompanha nosso canal esse é o danilo nosso ajudante aqui na obra galera e nós começamos aqui com o nivaldo pedreiro que não tá nos auxiliando hoje a montar essas caixaria e essa ok e aí